Os adultos podem desenvolver estrabismo? Podem sim, eles podem desenvolver estrabismo. A pessoa está muito bem, tem um acidente, algum problema, pode paralisar o músculo, ela tem o estrabismo. Mas o estrabismo mais frequente de adulto é aquele estrabismo que sobrou da infância, que não foi tratado e a criança permanece com aquele olho desviado, com aquele estigma de olho torto e pensando que não pode ter tratamento. O tratamento de adulto pode e deve ser feito, porque a pessoa vai se beneficiar e muito com o tratamento de estrabismo, mesmo em adultos. O tratamento de adulto inclui óculos, prisma ou mesmo cirurgia. A cirurgia de estrabismo pode ser feita em qualquer idade. Eu mesmo já operei pessoas de 70 anos de idade. O profissional indicado para tratar estrabismos em adultos é aquele que é especializado em estrabismo. E a pessoa que é especializada em estrabismo é o oftalmopediatra que faz isso com muita frequência em crianças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL